Tem um... Alô, 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 alô! Alô, 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 alô! Alô, alô! Aqui é o Rafael Portugal. Eu tô chegando aqui nos estúdios Globo já, tá gente? Desculpa pelo atraso. Será que podem mandar um carrinho elétrico, pode me buscar aqui na portaria, por favor? Alô? Posso mandar. Oi, é da produção? Não. Gente, é da... não é da produção? É da sua... Ai, meu Deus, liguei errado. Fim besteira, foi besteira, foi besteira. Desliga, desculpa! Desculpa aí, desculpa! Tu atendeu? E aí?